Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O que está acontecendo na sua rua com relação à luz e iluminação pública? É um problema crônico, vem de tempo já. Os postes foram trocados há algum tempo, faz mais ou menos três meses que foram trocados. Só que eu fui na prefeitura, reclamei, disseram que não ia vir. Só que a gente está pagando a iluminação pública, não está sendo correspondido, que não tem. Como você pode ver, nenhum dos postes não tem luz aqui. Chega num certo horário da noite que o pessoal não vem para o colégio, o pessoal que vem trabalhar na noite, o pessoal das igrejas que vem com crianças aqui também, tem uma dificuldade de cruzar com os carros, quase cruzam em cima aqui, porque ninguém enxerga nada. Tem o problema de de repente ser assaltado aqui na ponte, que também não tem luz, só vai ter luz. Dois postes depois. E é uma coisa que eu já venho reclamando há tempo. O pessoal vem reclamando há tempo, só que a gente não está sendo correspondido. É a mesma coisa que tu ir numa loja, comprar uma coisa que está pagando, não está sendo usufruído. A gente paga a iluminação pública, já tem as contas de luz ali até para mostrar. Quando a gente paga a iluminação pública, só que não está sendo atendido. Aí por outro lado eu vejo às vezes o caminhão consertando lâmpadas lá no centro, só que o mesmo valor do dinheiro do pessoal do centro é o mesmo valor do meu dinheiro aqui, que eu trabalho para pagar minhas postas em dia também. Quanto tempo faz que tu foi na prefeitura, tem ideia? Faz uns dois meses já que eu fui lá. Só que já veio as coisas para arrumar e ninguém arrumou. E aí com certeza alguém da prefeitura vai falar porque eu não estive lá, só que eu acho que é uma falta de respeito comigo. Não só comigo, mas outros cidadãos também. E quando chegou lá, o que o pessoal te falou? O que eles te disseram? Ele falou que iam comprar as coisas, que por enquanto não tinha nada, que iam comprar as coisas. Só que aí a gente quer saber o dinheiro que todo mundo paga aqui em iluminação pública. Onde é que vai esse dinheiro? A gente está pagando por uma coisa que não está usufruindo. Alguém tem que resolver. Algum responsável, não tomou para dar culpa em prefeito, em ninguém. Eu só quero algum responsável pela iluminação pública da cidade, se disponibiliza a vir aqui olhar de noite, não de dia. Pegue seu carrinho, sua bicicleta, ou de a pé, ou eu disponibilizo meu carro também para levar e veja onde estão os pontos críticos da cidade de iluminação pública, que não está sendo atendido. Legenda Adriana Zanotto